E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, BAND! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia da localização do Shur, bora ver onde ele está. Vamos abrir o navegador, vamos clicar na torre. Chegando aqui na torre, vamos nos dirigir ao hangar. E aqui está o nosso cara de minhoca. O que você trouxe hoje, Shur? Engrama exótico no poder de 1320. Quando você pega um engrama exótico, ele pode vir qualquer um desses daqui. A camponesa submetralhadora, aumento da cadência de tiro e recuo enquanto você segura o gatilho. As baixas com essa arma recarregam uma parte do carregador. Ainda dá pra catalisar. A primária extra-arma obra-prima, ela irá gerar orbes em baixas múltiplas e... Ganhará um marcador que exibe o número de inimigos derrotados usando-a. Você pode aprimorar... Eu falei uma palavra errada. Aprimorá-la para melhorar os seus atributos e vantagens. Fluxo de Raiding. Ataques sequenciais rápidos com o bastão de arco aumentam seu dano e a duração. Um crânio insuperável. Capacete para titãs. Baixas com habilidade corpo-a-corpo de arco acionam regeneração de vida e restaura a energia de corpo-a-corpo. Muito bom! Velda Apoteose. Capacete para arcanos. Regenera imediatamente as energias de corpo-a-corpo, granada, fissura e vida ao ativar a super. Aliados próximos recarregam as habilidades de classe rapidamente. Nas armas lendárias ele trouxe promessa terrível, canhão de mão com os perks, capacitor elementar, mira de tiro rápido, carregador estendido e mãos firmes. Ele também trouxe saque do Enigma, pistola. Ela vem com o perk acerto rápido, disparo inicial, carregador estendido, específica S.A.S. Falsas promessas, fuzil automático. Esse fuzil automático vem com o perk Olho da Tempestade, detector de ameaças, munição alto calibre e cano lombo. Aicelo RP, rifle de precisão. Ela vem com o perk Respiração Profunda, sem distrações. Balas Serafim, cano balanceado, a última a sair, escopeta. Ela vem com o perk Demolicionista, coldre automático, carregador acoplado e compensador em câmara. Ele também trouxe a Gumi da Honra. Ela vem com os perks. Lâmida Estilhaçadora, transferência de energia, guarda duradoura e gumi faminto. A Lamúria Pistola, ela vem com o perk Cercado, acertos rápidos, munição perfuradora, cano longo. E é isso que o Tchur trouxe essa sexta-feira. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL